Fala galera, aqui quem fala é Lucas Fiusa e hoje eu tô aqui mais uma vez no Cultura Ação pra falar com vocês sobre o filme História de um Casamento da Netflix. O filme dirigido por Noah Bambek tem como objetivo falar sobre o que é um divórcio. E aqui você tem um casal, Nicole Barber e Charlie Barber, interpretados ambos por Scott Johansson e Adam Drive, dois atores aí que estão cogitados pro Oscar 2020 e já foram indicados pro Globo de Ouro. Suas atuações estão incríveis. As caras, tem hora que você olha pra ela, não tem como não se emocionar com o choro que ela tá fazendo ali na cena. Porque praticamente, em determinado momento, você pensa que ela tá feliz fazendo o que ela tá fazendo, mas na sequência você vê que a menina tá chorando, tá caindo no choro. Tem uma cena que ela esbanja isso de uma forma muito incrível. Ela começa, sabe, chorar, 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 naquela tristeza, sabe? E isso é uma das cenas mais fortes pra mim do filme, que ela transparece. Eu gosto bastante do Adam Drive, que ele fica na mesma posição o filme inteiro, na mesma atuação, porém, tem momentos, assim, icônicos ali que ele faz muito bem, como no momento que ele canta uma canção no final, na hora que ele tá estressadíssimo pelo que ele tá fazendo, que é quando tem o desfecho do divórcio, a gente acompanha aquilo ali, e a gente vê como as pessoas ficam tristes quando elas precisam se separar, quando elas precisam se desvincular do seu marido, da sua esposa, ainda mais quando se amam. Aqui, nesse caso, você tem, talvez, uma reflexão até do próprio diretor, que você tem um diretor como atriz. Eu acho que ele se inspirou na história dele um pouco, não sei se os nomes são os mesmos, porém, eu tenho quase certeza que é muito reflexão de muitos atores aí que se apaixonam, ou de muitos diretores, e até mesmo de pessoas comuns, pessoas como eu, como você, que estão ali. E a gente também tem um filho pequeno nesse meio, é um garoto novo, que acaba envolto nesse divórcio. Aqui no filme, o menino, ele faz de forma bem, bem assim, bem bonitinha a atuação dele, né, o garoto. Ele também tem um envolto muito grande, não parece que ele não está entendendo o que tá ocorrendo. Aqui você tem um elenco, Laura Dern, como Nora Fenchel, que é a advogada, que vai ficar em cargo de cuidar do lado da personagem feminina, que é a Nicole. Aqui ele coloca uma advogada feminina para a esposa e um advogado masculino para o marido. Por que ele faz isso? Para criticar o embate entre a esposa e o marido no divórcio, vindo dos próprios advogados. Os dois se amam ainda, os dois ainda conseguem ter uma coisa amigável, porém, durante o processo, os advogados criam um conflito entre os dois, enchendo a cabeça dos dois personagens. E aqui você tem a Laura Dern fazendo sempre aquela mesma personagem que ela costuma fazer, daquele jeitinho, mas só que ela tem uma pose muito legal. Ela tem, assim, uma naturalidade muito boa de uma mulher que tá disposta, sabe, a ganhar um processo, né, colocando a esposa contra o marido e essa coisa toda. É o erro do advogado é querer se meter numa situação só por causa da grana, mas isso acontece. E o filme critica isso, critica até que ponto uma situação de divórcio pode ir por conta de apenas pessoas que estão trabalhando pro marido e pra mulher. O que pode ser, quantas pessoas podem influenciar num casamento, né, quantas pessoas podem chegar ali e meter a mão no dedo dele. Sendo que, às vezes, o casal tá indo bem, eles querem ganhar mais dinheiro, então eles vão acabar criando conflitos. E é o que acontece aqui durante o filme. Você tem o Alan Alda que é o advogado até um certo momento. Como ele se envolve muito emocionalmente, em um momento do filme o personagem do Charlie pede pra ele sair porque ele não tava conseguindo. Aí chama o Ray Liotta de volta. E é aí que começa o conflito mesmo entre os dois que é criado entre o Ray Liotta contra o personagem da Laura Dern, que são os dois advogados que interpretam muito bem os seus personagens. Acho que o Ray Liotta não tem espaço no Oscar, melhor tô com o Ajuvante, acho que não. Talvez o Alan Alda, não sei, vai depender de quanto tempo os dois aparecem ali. Acho que no caso de Ajuvante pra esse filme acho que não vai ocorrer porque os dois aparecem muito pouco. Talvez ocorra, mas eu acho meio difícil. Aqui nesse caso aqui eu queria destacar também a atuação também do menino, Azzy Robertson. E é como eu disse ali, o menino pra quem tá começando agora tem um futuro promissor. Tem uma cena que os pais estão no trailer, os dois estão puxando ele. Quero levar ele pra minha casa, não quero levar pra seu garoto. não, começa a chorar e começa a fazer o escândalo. Não tem como você não acompanhar isso e não se identificar se você teve pais separados no passado ou alguma coisa do tipo. Esse filme é um grande espetáculo de drama aonde você vai acompanhar a jornada de um casamento até o ponto da separação. É claro que não é todo casamento que tem isso, porém aqui nesse caso algumas realidades são pra ser colocadas. Não existe contos de fadas e esse filme prova isso muito bem. A história de um casamento já está disponível no Netflix e eu super recomendo que vocês assistam. E é isso pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam e compartilhem o canal, assim a gente vai continuar crescendo junto com vocês. Um abraço a todos. e você nem consegue mais ver isso como egoísmo. Você é um puta escroto!